Fala Vascaíno Caveira da Gama na área, chegando com aquela resenha esperta logo pela manhã pra você ficar bem informado com as últimas notícias do nosso amado clube de regatas Vasco da Gama. Se você tá chegando aqui na Muvasco TV pela primeira vez, é no Vasco TV, é aquele canal raiz, como diz meu amigo Felipe Rode, aqui não tem fake news pra ganhar like, a gente traz aqui as últimas informações do Vasco e você sendo inscrito no canal, assistindo os vídeos da semana, dando like nos vídeos e usando aqui, participando da resenha, usando espaço aqui embaixo das mensagens, você concorre automaticamente a uma camisa oficial do Vasco da capa modelo suporte, ele é um sorteio de uma camisa dessa oficial por semana. Galera, ontem, ontem rolou a live com o Bigode, mais uma vez, uma super live com meu amigo Felipe Bigode e ele sorteou mais uma camisa. Se você não conferiu quem ganhou, vou deixar o card aqui em cima, no final desse vídeo, corre lá e confere, quem sabe não foi você o ganhador da camisa, hein, galera? Tem que ir lá, tem que conferir e entrar em contato com a gente pra gente pegar o endereço, pegar tudo certo pra mandar pra você, inteiramente de graça, não paga frete, não paga nada. Se você quiser saber quais são as promoções, os sorteios, né, os produtos que a gente tá sorteando aqui pra você, não tem só esse sorteio semanal, não. Vai aqui embaixo na descrição que você vai ficar por dentro de todos os sorteios, até dos sorteios pra membros, né, camisa oficial de jogo por mês, né, uma camisa e aquela viagem ao Rio de Janeiro que vai trazer um Vascaíno pra conhecer São Januário, meu irmão. Beleza? Vamos começar essa resenha, galera. Muita coisa pra falar, o Vasco que avançou mais uma fase da Copinha, o Vasco que fez movimentação, uma espécie de um amistoso ontem, a gente vai trazer tudo aqui pra você e as últimas notícias do vai e vem do mercado, as últimas atualizações. Será que o 9 já acertou? Será que o 9 vem? Quem será esse 9? A gente vai trazer as últimas informações aqui pra você, beleza? Então não sai daí, não. A vinheta tá vindo e eu já tô voltando com essa resenha. Vamos iniciar, giro de notícias, né? Vamos naquele girozinho, né? Vasco ontem, pô, foi demais, foi legal demais, né, acompanhar o Sub-20 ontem na Copa São Paulo de futebol júnior. Cara, eu vou te falar, o jogo foi difícil, não foi fácil, mas eu gostei bastante, cara. Gostei da movimentação, gostei de como o Vasco dominou, né, o Aldax de São Paulo, né, mesmo no início o Vinícius perdendo o pênalti, né, logo no início o Vinícius teve uma oportunidade, saiu cara a cara com o goleiro, mas falta a perna esquerda, né, o cara não consegue, é um cara de uma perna só, né, tava pra afeição, pra ele só empurrar de canhota, né, mas com muita dificuldade teve que adiantar, ajeitar o corpo e acabou dando a oportunidade ali do corte, mas logo depois, né, num pênalti, num escanteio, bola na mão do cara, completamente pênalti, né, os caras ainda reclamaram, né, mas o Vinícius acabou perdendo aquele pênalti, o Aldax chegou num contra-ataque, fez um gol e acabou que o Vasco ficou martelando, 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 até fazer o seu gol e empatar num outro pênalti, onde o Vinícius, com muita personalidade, pegou a bola, bateu bem, bateu forte, né, e acabou empatando, né, o Vasco continuou no segundo tempo, o jogo foi mais ou menos igual, mas o Vasco teve o controle também, né, o Aldax tava ali perigoso, né, nos contra-ataques, chegou algumas vezes e nos pênaltis aí acabou se garantindo, o Figueiredo perdeu o pênalti, bateu mal demais o Figueiredo, essa foi a verdade, aliás o Figueiredo não foi bem ontem não, galera, não gostei, aliás, não só ele, Vinícius também, acho que o time deixou, deixou a desejar um pouco, né, mas acabou que o Cadu ali, né, sobressaiu, pegou dois pênaltis, inclusive um, uma lambança do zagueiro do Aldax, né, quem batalha de cavadinho, o Cadu só ficou no meio do gol, pegou, né, e no final ele garantiu a passagem do Vasco, agora oitava e de final, galera, a gente vai pegar o São Paulo, jogo dificílimo, jogo dificílimo, se passar o Vasco ganha uma força tremenda nessa copinha, galera, falando em futebol profissional, cara, o Vasco fez um amistoso ontem, aquela movimentação que eu trouxe aqui pra vocês, né, dois tempos de 30 minutos contra o time da Safes, o Sindicato de Jogadores Profissionais do Rio de Janeiro, meu irmão, e foi uma movimentação muito bacana, no Vasco, é óbvio, né, galera, foi o que eu falei, não é nada de um amistoso, né, nego botando o pé, é jogo pra movimentar, né, e destaque pra alguns sub-20s, né, Ulisses foi muito bem, né, é, o Raus que começou o jogo também foi muito bem, Lucão entrou no segundo tempo, defendeu o pênalti, e quem marcou o gol foi o Juninho, foram o Juninho e Laranjeiras, né, cara, inclusive falando do Juninho, galera, o Juninho, cara, a gente sabe que o cara é bom de bola, né, a cabeça dele é de garoto, infelizmente difícil de controlar, mas o Juninho já mostrou que é bom de bola, né, sempre brigando com peso, mas parece que tá mais fininho, você vê que ele tá com mais cara de atleta profissional de futebol, né, espero que o Juninho deslanche esse ano, inclusive o Vasco negou uma proposta pelo Juninho, de um time do Emirados Árabes, o nome do time, cara, eu tenho até que ler aqui, porque é difícil falar esse nome, cara, Awash, o Awash do Emirados, né, eles ofereceram 400 mil dólares por 50% do passe do Juninho, né, o Vasco pediu 1 milhão de dólares por esse 50% do passe, 400 mil dólares, galera, dá 2.3 milhões, né, e o Vasco negou, acho que fez bem, cara, acho que o Juninho é bom de bola, né, e vai ser de grande valia nesse ano de 2022, tomara que o Juninho coloque a cabeça no lugar e principalmente siga as regras ali, né, cara, aquela coisa pra ficar mais profissional, o Juninho tem bola, depende só dele. Jogo 2x0, né, Laranjeira também marcou, agora o Vasco faz mais um amistoso, vai ser na quinta-feira, às 16 horas, né, contra o Aldax do Rio de Janeiro, filial Rio de Janeiro, tá, no CT Moacir Barbosa, esse já com dois tempos de 45 minutos, onde jogadores como Nenê, jogadores que jogaram pouco tempo, né, Luiz Cangaco, jogaram pouco tempo nessa movimentação de dois tempos de 30, devem iniciar jogando, né, então quinta-feira, quem sabe aí, mais uma vez, a gente possa, inclusive, assistir, né, a gente tá aguardando a confirmação, mas esse jogo há possibilidade de passar na Vasco TV. Vasco TV, libera aí, cara, o Vasco Caim quer assistir, né, esse novo Vasco, jogo contra o Aldax, dois tempos de 45, seria demais, legal demais a gente poder assistir na Vasco TV. Lembrando que, galera, no dia 26, o Vasco estreia contra o Volta Redonda, tá, lá em Volta Redonda, estreia no Campeonato Carioca, e o Vasco, que vai ter aí um reforço anunciado ontem, Matheus Barbosa, né, já se apresentou no CT Moacir Barbosa, já fez avaliação médica e já participou de uma movimentação com bola ontem, né, o Matheus Barbosa, jogador volante ali, né, que é um jogador que é de pegada, né, um jogador alto, forte, né, cara, marca gols também, acho que o Matheus Barbosa vai cair muito bem ao lado ali do Yuri Lara, o que você acha? Você acha que essa é a nossa volância agora? Imagina só, Yuri Lara, Matheus Barbosa, tô gostando desse meio campo aí, cara. Falando das próximas contratações, o Vasco quer fechar pelo menos mais duas posições pro início do Carioca, seriam eles um camisa 9 e um zagueiro, lembrando que, galera, o Vasco não vai parar por aí, né, até o campeonato da Série B, o Vasco deve trazer ali entre 6 e 7 ou 8 jogadores pra preencher esse elenco que tá precisando, né. Falando do zagueiro, galera, o Vasco continua as conversas, né, com o Oliveira, né, o nome do Jackson, também é um nome que tem sido ventilado em São Januário, o Jackson, ex-Fortaleza, jogou com o Zé Ricardo, né, e o Oliveira, que é o preferido aí, tá dependendo da situação do Atlético Goianiense liberar, o jogador tá fazendo força pra conseguir sair do Atlético Goianiense e a gente deve ter novidades ainda no início dessa semana. Camisa 9, galera, camisa 9, ontem eu trouxe aqui, né, a situação do Gigliotti, né, Gigliotti teria sido oferecido ao Vasco, mas, galera, são vários os jogadores oferecidos ao Vasco, Gigliotti foi só mais um, inclusive, a notícia de que ele também teria sido oferecido ao Ceará, porém, Gigliotti acertou com o Nacional do Uruguai e não vem para o Brasil. É, meu irmão, Gigliotti seria uma boa? Acho que, pô, cara, eu fiquei bem com o pé atrás com o Gigliotti, né, um cara 34 anos fazendo 35 anos, acho que o Vasco tem que voltar 100% das suas atenções para jogadores com saúde e o nome da vez, Pedro Raul, deve conseguir a liberação do Caxima-ReiSol no início dessa semana, quem sabe aí, quando você estiver assistindo esse vídeo, o Vasco já tenha conseguido a liberação e já tenha feito o anúncio. Entre o Vasco e o jogador tá tudo certo, faltando apenas o sim do Caxima-ReiSol, questão de grana na mesa, o Vasco tentando parcelar o empréstimo Caxima-ReiSol, que é à vista, o Vasco e Caxima estão conversando sobre essa situação. Tomara que o Pedro Raul venha, né, galera? É, pra mim, tá? 1,93m, jogador também, brigador, né, briga sempre na cabeça, tanto para a primeira bola quanto para a segunda bola, um jogador que tenho certeza que se vier, vai ajudar demais na Série B. Lembrando que, elenco para a Série B tem que querer, e esses jogadores estão fazendo força pra caramba, Matheus Barbosa fez força pra caramba, Oliveira tá fazendo força, e agora, né, um exemplo do Pedro Raul, que tem proposta de times da Série A e tá fazendo uma força danada pra vir defender isso aqui, ó, essa camisa, que essa camisa é gigante. Beleza, galera? Ó, deixei o card aqui em cima, hein? Quem sabe você não foi o ganhador da camisa oficial da capa modelo supporter, que saiu ontem, vai no vídeo aqui, não dá mole, na resenha que o Bigode fez ontem, ele fez o sorteio, e um ganhador vai entrar em contato aí com o Vasco pra gente poder mandar essa camisa. Lembrando que, a partir dos vídeos de hoje, né, esse vídeo de hoje, você dando like, comentando, no final de semana a gente vai fazer mais um sorteio. Beleza? Vou ficando por aqui, beleza? A noite o Bigode tá de volta com aquela resenha esperta, um ótimo domingo pra você, saudações vascaínas, aqui é muito Vasco.